Agora vamos falar de Ana Maria Braga. Nada como ouvir a própria Ana comentar aquela notícia que nós lemos aqui no nosso programa sobre o provável final do Mais Você e a saída dela do programa, saída dela do ar, de programas diários, das manhãs da emissora e passando para programa semanal provavelmente aos sábados. E a gente ainda comentou aqui, não dá gente, nós não vamos identificar as manhãs sem a Ana Maria Braga. Todo mundo preocupado com o paradeiro do Louro José. Foi aquela revolução total. E a gente sempre frisou, se for realmente isso, deve ser em função, e a notícia falava, em função de um cansaço, de estar muito desgastante, dela querer voltar para São Paulo e ficar ao lado também da família, voltar a trabalhar aqui na cidade e ficar também mais próxima da família. E aí, enquanto todo mundo carregou durante uns dias aí esse aperto no coração, será que é verdade? Será que não é verdade? Como é que fica? Muita gente preocupada com a saúde da Ana, achando que isso podia ser alguma volta do problema de pulmão, ou alguma outra coisa que estivesse afetando a saúde dela, porque ela andou não apresentando o programa alguns dias seguidos, estava lá o André Marques, aquela coisa toda. Enfim, se juntou tudo num balai de gato só e ficou todo mundo de coração na mão. Aí hoje ela resolveu, nervosa e emocionada, eu achei, colocar um ponto final nessa história. E nada melhor do que o olho da câmera, que é o olho do público, que é o olho do telespectador, né? Você olha para a câmera, você está olho no olho e falar a verdade do que estão falando em relação à sua vida e à sua carreira. E foi exatamente aquilo que ela fez, né, Clara? Foi, foi exatamente isso. E ela deu uma cutucada, assim, né? Ela já disparou falando assim, essas pessoas que gostam de falar mal, as pessoas que gostam de fofoca, mas ela fez questão de dizer, falou, gente, eu se eu estou cansada, eu preciso de um tempo para me recuperar, para poder voltar ao batente, mas ela ficou incomodada justamente por conta dessas especulações de que a doença teria ou não voltado, de que a ausência dela de segunda a sexta seria por conta de algum problema de saúde, mas ela... Algum tratamento, né? Ela disse que não, não tem nada a ver, que ela está muito bem e que está à disposição da emissora. Caso seja necessário colocá-la aos sábados, que ela vai encarar numa boa, ou se ela tiver que continuar de segunda a sexta, até porque a gente fica pensando, quem a substituiria? Difícil, não sei, né? E quantos pacotes comerciais não têm vinculados a ela, assim, né? Ela foi muito anunciante. É, Vlad, você sabe que no começo do ano, a gente, quando começou a especulação de Jô Soares, que não, né, Jô Soares sairia, eu sempre tenho uma fonte, né, que foi lá na Poderosa, enfim, e falava que eles queriam acabar com o velhario, enfim, que eu acho horrível essa frase, e talvez a Ana estaria na mira, enfim, tudo isso vem confirmando. Eu não quero levantar a hipótese que talvez isso seja muito mais uma coisa que colocaram na boca da Ana Maria do que vontade própria, entendeu? De, assim, de dizer, olha, eu acho que é melhor a gente começar a montar uma estratégia de saída, sabe? Agora, eu acho isso muito triste, se essa for uma verdade, sabe? Porque, com a vitalidade, porque você... É, ela tem que dizer que não, ela foi até irônica. Eu acredito da seguinte forma, uma mulher que passou, pensem comigo em casa, gente, depois vão falar que eu tô doido. Ó, uma mulher que passou pelo câncer que ela passou, os tratamentos de saúde que ela já passou, se manteve de pé, as cirurgias e cirurgias, se manteve de pé, trabalhando diariamente, nunca esmoreceu, enfim, ia pra lá nessa batalha diária, e agora vem com esse papo que não vai aguentar, que tá cansada? Eu não engulo isso. É, ela gostou muito estranha. Mais ou menos. Eu não engulo, porque agora que tá tudo mais ou menos bem, que ela tá bem de saúde, tá bonito, o cabelo bonito, as coisas caminhando, enfim, ela vem... Eu não acho, eu acho que isso é muito mais, colocaram na boca da Ana Maria, do que a vontade própria. Não pareceu vontade própria nenhuma mesmo. Olha, tem uma... deixa eu ver se eu consigo ver aqui. A fala dela? É, exatamente, tá, aqui saiu na Caras Online também, né, deixa eu ver se tá tudo aqui, pra eu ler pra vocês, que é o seguinte, olha, ela disse isso, independente das más línguas, eu adoro o que eu faço, adoro trabalhar nesse horário da manhã, eu não vou parar de fazer isso aqui tão cedo, por mais que vocês façam forças aí, vão ter que me aturar, entendeu? É muita fofoca, realmente é um saco, desestrutura a minha equipe, porque não é todo mundo que vem perguntar se é verdade que eu vou sair e se eu estou cansada. É, tô cansadíssima, aqui ela começa a ironizar, ela fala, é, tô cansadíssima, vocês não veem aí toda manhã, quando eu chego aqui? Chego morta de cansada, eu entro aqui, infeliz, ironizou ela, sobre a sua animação diária no estúdio, e aí ela voltou a falar sério, ela diz, eu entro aqui feliz pra dedéu, gente, é bom a gente trabalhar feliz, no dia em que eu não tiver feliz de trabalhar, eu paro de trabalhar, é a coisa mais simples do mundo, tem momentos na vida da gente, acho que todo mundo tem seus momentos ao longo do tempo, quando já tem mais de 30 anos como eu, que já pode descansar, mas se eu parar, eu vou ficar doente, eu gosto do que faço, então, vocês podem torcer à vontade por aí, pouco me liga a torcida aí, a caravana continua passando, completou o segundo a Caras Online, visivelmente emocionada a Ana Maria Braga, aqui tem a capa da mensagem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, tá aqui, olha, opa, Ana Maria Braga se emociona e desabafa sobre seu futuro no Mais Você, não vou parar de fazer isso aqui tão cedo, a apresentadora de 67 anos rebateu os rumores de que estava cansada de fazer o matinal da TV, né, estava aí, então, tá aí, ó, essa é a reportagem, tá no Twitter também tem, se vocês quiserem ver, ela com a cachorrinha e falando disso, não vou parar tão cedo e o público só pode dizer graças a Deus, né, graças a Deus, porque tem uma coisa que eu acho que a Ana deve levar em conta, mais do que essa história não ser verdadeira e ter provocado realmente um tumulto, causa na equipe, é o que ela falou, desestrutura todo mundo, e palavras dela, ela acha isso um saco, é muita fofoca, mas no meio de estudo, se peneirar, e não precisa peneirar muito, que eu acho que a tônica de todos os que replicaram essa notícia, inclusive a gente aqui que estava muito chocado, né, com essa possibilidade, é o tanto que as pessoas não querem que ela saia da manhã, não querem que ela, num programa semanal, querem todos os dias, já acordando o pessoal com alegria, já levando coisas boas, né, informações importantes também, fazendo lá o café da manhã, as receitas, o público não quer ficar sem a Ana Maria Braga, então eu acho, ela marcou, ela tem história na TV, então eu acho que é assim, foca nisso, né, e nós aqui como público, a gente não está falando nem como jornalista, mas só como público e como telespectador, está todo mundo dando graças a Deus, e que bom que realmente ela é transparente, né, pintou tudo isso, todo mundo comentou, aí chegou um momento que ela falou, não, agora eu falo, e é com a palavra dela que a gente fica, evidentemente, graças a Deus, ela diz, eu não vou deixar de fazer tudo isso aqui tão cedo, e Deus abençoe essas palavras realmente, né. E todo mundo torcendo para que ela continue, continue fazendo o programa de segunda a sexta, que é o que o público gosta, o público quer. Se tiver que ter o semanal, acrescenta, né. E ninguém está fazendo fofoca, né. Claro. Não, ninguém. Só se alguém lá dentro, próximo a Ana. Eu acho que quando se torna do jeito que nós estamos discutindo, não é nem fofoca, é apelo. É. Para que ela não saia, porque ela saia para colocar o quê? Com tanta gente tonta que está surgindo. Pois é. Exatamente, né. Bom, eu volto aí já já.